E vamos ao anúncio de hoje, você que gosta da história automotiva brasileira, não perca e assista, porque hoje nós temos aqui uma série especial de 1985, que foi conhecida como Fusca Verde Cristalino. É exclusiva desse ano e tem um monte de detalhes interessantes que eu vou apresentar aqui. Lembrando que esse carro foi customizado e está com uma, além da apresentação no estilo California Look, ou German Look, como o pessoal gosta, fala, ele também tem uma preparação mecânica bem legal, motor forte, com descarga inox, full-tech, com dois bicos, um para cada lado. Então vamos aí ao que interessa. Como eu disse, essa cura é exclusiva desse ano. O carro é liso, é alinhado, não tem indícios de batidas. A gente percebe que o capô, porta, o alinhamento é tudo perfeito. Estribos originais e recebeu as quatro rodas Sprint Star da Rock Classic com pneus novos, tá? Os pneus são da marca Dulope e estão os quatro novos. Recebeu aí as lentes de cor cristal, mas tem as lentes tricolores que acompanham também o carro. E além desse visual aí que vocês estão vendo, ele recebeu também o neblina traseiro e também os milhas dianteiros que são os Rela 500, né? Os cobiçados Rela 500, pintados da cor da carroceria. Esse carro saía originalmente com faróis de milha pintados na cor da carroceria, porém o farol de milha ligeiramente menor do tamanho aqui desse aro branco que tá na capinha. Os faróis são os Arteb H4 e também recebeu aqui a lente cristal pra combinar com o conjunto dianteiro. Sim, ele saía de fábrica com para-choques pintados e borrachão, ou seja, não foi o Itamar que estreou essa configuração, né? Então, em 80 já tinha o série prata sem borrachão, em 84 o série love com borrachão e em 85 o série verde cristalino com borrachão e para-choques na cor da carroceria. Um outro destaque desse veículo é o fato dele ter vidros verdes de fábrica, tá? Combinando aí com o exterior. Reparem que são originais Volkswagen Santa Marina e fazem aí todo o visual esverdeado do carro, que combina inclusive com as forrações em tonalidade acinzentadas, as esverdeadas. Isso aqui, ó, é original de fábrica, tá? Os bancos foram refeitos seguindo o padrão original na cor cinza, então estão novinhos. E, além dos acabamentos originais, ele tem também o som Pioneer com subwoofer colocado lá no chiqueirinho, que é aquele lugar que a gente andava quando a gente era criança lá atrás, ó. Recebeu um volante de três raios para combinar aí com o conceito do carro e leva também o volante original que estava nele. O relógio é original Volkswagen e ele está com os carpetes também no padrãozinho de época, né? Aquele corrugado. Acelerador de rolo, alavanca de engate RAP-AMP e aqui o painel da Filtek, como vocês podem ver aí, a R$450,00. Carro rodando na gasolina, pés de colunas e caixa de ar perfeitos, assoalho original, ó, com manta e forrações de teto também em muito bom estado. O carro se encontra em Belo Horizonte, pode ir rodando para qualquer lugar do Brasil. E eu vou mostrar aqui de baixo o coração da máquina, que foi convertido para 1.700 centímetros cúbicos. Como vocês podem ver, já é um motor UJ, né? Um motor já dos anos 90. Com a preparação, todos os kits AMP, né? Com a preparação com a Filtek, os filtros. E além disso, recebeu também a bola de fogo, né? Que é a Fire Stinguish, para evitar incêndio. Além disso tudo, descarga inox para completar o dimensionamento mecânico e também o visual. 319-8836-9733, esse é o meu telefone, para você ligar, negociar e vem para cima. Bateria completa de fotos no site, gustavobrasil.com.br. Obviamente, com documentação em dia, livre para transferência. É isso aí. Um abraço e até o próximo anúncio. E aí E aí